Você já imaginou um jogador de futebol entrar em campo sem ter feito antes um treinamento com a bola? Não, né? Mas em vendas, muita gente faz algo similar a isso. Se exercitam, estudam técnica, mas entram para jogar o campeonato sem nenhum treinamento prático. O resultado disso são oportunidades perdidas por erros que poderiam ter sido cometidos em um contexto seguro, sem dinheiro na mesa. Antes de ser a Vera, primeiro precisa aprender a brinca. Para isso serve o roleplay. Nesse vídeo, vamos falar sobre essa técnica de treinamento em vendas que vai evitar que a evolução do vendedor seja cobrada na meta dele e na receita da empresa. Quer aprender a treinar como um campeão? Então, fica aqui. Olá, aqui é o Bernardo da MeTime e hoje vamos falar sobre roleplay, que é uma palavra gringa para simulação, desempenhar um papel, tipo no teatro mesmo. Só que no contexto de vendas, ela funciona como uma encenação, onde duas pessoas do time simulam uma negociação real para treinar técnicas de venda, o contorno de objeções, o pitch, entre outros. Na prática, ele funciona exatamente como parece. Uma pessoa assume o papel do prospect e a outra do vendedor. E os dois encenam esses personagens tentando dar um contexto o mais verossímil possível. Como não estamos em uma aula de teatro, a ideia não é tomar uma interpretação refinada e tal. Apenas trazer situações e falas reais, para que o vendedor ou o SDR possa treinar a sua reação frente a isso e não ser pego de surpresa na hora do vamos ver. Contextos para utilizar o roleplay Existem três contextos que você pode utilizar o roleplay. Em processo seletivo, treinamento de grupo e coaching para vendas. Nos processos seletivos, a ideia é usar o roleplay para avaliar as habilidades do candidato na prática e também testar o seu nível de coachability, que significa a capacidade do profissional de se ajustar aos feedbacks recebidos com velocidade. Normalmente, o candidato recebe uma situação com o desafio de desempenhar uma abordagem de vendas na hora para aquele desafio. Ao apresentar, ele então recebe um feedback. Logo depois, ele tem que refazer esse desafio. O principal ponto a ser observado é se ele consegue usar aqueles feedbacks recebidos para aprimorar a performance dele de forma imediata. Ele também pode ser usado para um treino coletivo do time. Enquanto uma dupla realiza os desafios, os outros observam e depois eles revezam. Ao final, os que estavam observando dão os feedbacks da melhoria. Esse é um formato ótimo para treinar situações mais gerais que impactam a área como um todo. Por exemplo, uma nova funcionalidade do produto, uma objeção que começa a aparecer com frequência, um novo concorrente do mercado. Enquanto em um coaching, o roleplay já fica mais restrito a treinar habilidades pessoais e dificuldades específicas. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma taxa de no-show alta, é provável que ela não esteja conseguindo gerar valor suficiente durante a ligação de conexão. Nesse caso, a simulação poderia ser de um prospect que não mostre tanto interesse e o vendedor precisa construir urgência e tratar aquele problema. Já eu, do meu lado, vou tentar construir uma urgência aqui agora para te incentivar a dar o seu like e se inscrever no canal. Esse é o nosso termômetro para saber se esse conteúdo está sendo útil para vocês e se vale a pena a gente continuar fazendo. Então, se você está curtindo o conteúdo até aqui, não esquece de demonstrar isso para a gente apertando o botão do like, beleza? Os benefícios do roleplay O roleplay oferece a chance de treinar e aperfeiçoar técnicas em um ambiente seguro, livre de consequências para a meta do vendedor. Além desse, ele também traz alguns outros benefícios. Um deles é a aprendizagem em equipe. A prática em grupo é muito rica para o aperfeiçoamento profissional, já que é possível aprender de múltiplas formas. Em um momento, a pessoa está na simulação, como vendedor. Em outro, ela está na pele do lead e, às vezes, é o observador. Essa multiplicidade de papéis que o profissional pode assumir traz uma visão riquíssima para a situação e facilita com que novas soluções surjam. No papel do vendedor, ele apresenta a sua condução e recebe feedbacks do time. Atuando como lead, ele exercita a sua empatia e sente como o cliente percebe os diferentes argumentos que o outro profissional apresenta. Já como observador, o vendedor pode eventualmente enxergar de fora as suas próprias dificuldades, sendo executada por outro membro da equipe. Outro benefício é a capacidade de explorar pontos fracos e fortes. Todo profissional tem pontos fracos e fortes, mas nem sempre ele consegue visualizar quais são esses. Esse autoconhecimento vem com o tempo e a prática da profissão, só que ele pode ser encurtado por meio do treinamento com simulações. Ao invés de esperar ser pego de surpresa por uma situação real e incomum, o vendedor está treinando toda semana cenários extremos, aumentando as chances assim dele estar preparado para o que deve é. Por fim, outro grande benefício é o que o profissional recebe, feedback imediato. Nas interações com o prospect, nem sempre fica claro por que a conexão deu certo ou deu errado. O vendedor certamente vai tirar suas próprias conclusões, é claro, que podem não ser exatas. Até mesmo, veja só, quando o lead dá um feedback, ele pode não estar sendo verdadeiro. Então, durante a simulação, você não precisa adivinhar nada. O gestor e a equipe inteira já vão trazer feedbacks imediatos e honestos sobre a sua abordagem, o que acelera demais o aprendizado. Como organizar um roleplay na prática? Agora que você já sabe o que é um roleplay e como ele pode beneficiar o seu time de vendas, vamos ver o passo a passo para colocá-lo em prática. A gente vai falar aqui especificamente do roleplay voltado para grupos, mas os princípios se adequam a todos os contextos. Número 1, escolher o facilitador. O primeiro passo é escolher a pessoa para assumir o papel do facilitador. Esse será o responsável por planejar e conduzir a dinâmica a cada encontro. Normalmente, quem ocupa essa posição é o próprio gestor do time e ele costuma ser fixo, já que é a pessoa com mais experiência para avaliar os demais. Porém, nada impede que isso varie de vez em quando, especialmente entre os vendedores mais experientes, que talvez aspirem cargos de liderança. Número 2, estabelecer a frequência e duração. A frequência dos encontros vai depender da maturidade do time, podendo haver mais encontros para times imaturos. Para times maduros, uma vez por semana pode já ser o suficiente. Agora, em relação à duração, vale apostar em encontros de 30 a 45 minutos. Assim, você garante o engajamento e o interesse dos participantes. Número 3, determinar o tema. Para definir o tema que será trabalhado, é preciso conhecer quais são as maiores necessidades do time no momento. Esses assuntos podem surgir de feedbacks do seu próprio time, por exemplo, dificuldades em relação a concorrentes, objeções do cliente no momento de fechar vendas, falta de segurança no discurso. Outro, insights gerados a partir de análise de dados, por exemplo, grande variação da taxa de conversão entre o time, ou seja, os vendedores, algum está com a taxa alta ou com a taxa muito baixa, taxa de no-show acima do benchmark. Outro, mudanças significativas no processo comercial ou produto. Por exemplo, nova precificação, lançamento de produto novo, novo player no mercado. Ou seja, tem muitas possibilidades. A ideia é você olhar o que mais está pegando com o time. E aí usa como tema para o roleplay. E passo número 4, estruturar a dinâmica. Por fim, é preciso estruturar qual será a dinâmica, ou seja, como que vai ser abordado o tema e que situação que vai ser explorada. Uma boa prática é trabalhar apenas com um desafio específico por encontro. Seja uma habilidade, uma objeção a ser contornada ou os desdobramentos de uma novidade, defina qual é o mais latente, crie e adapte uma situação existente para ser usada nessa simulação. Dessa forma, será possível criar um ambiente seguro onde qualquer profissional pode testar e errar sem consequências no próprio bolso e o da empresa e se desenvolver muito mais rápido. Faz sentido? Então comenta aqui embaixo se você vai colocar o roleplay em prática, se você ficou com alguma dúvida e se você quer ver um exemplo prático desse treinamento. Uma simulação nossa aqui é em um próximo vídeo, talvez. O que você acha? Diz aí nos comentários. Aproveita e não esquece de dar o seu like se ainda não deu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.